Se aparecer lá vai aparecer lá vai aparecer Olha Eliel, agora são 21 horas e 49 minutos E uma guarnição do Patamos juntamente com a guarnição da Polícia Militar Acabam de se retirar aqui da Delegacia de Polícia Civil Onde foram acionados para atender uma ocorrência de briga Entre familiares ali no bairro Industrial O fato ocorreu na rua Presidente Dutra Mediante essa situação a confusão ficou acalorada Rolaram ameaças de morte E devido a isso foi necessário trazer todos os envolvidos A Delegacia de Polícia Civil Aqui foi registrada uma ocorrência Nós estivemos conversando com o sargento que atendeu essa ocorrência Acionado com uma ocorrência de violência doméstica No local lá a gente fez contato com os envolvidos Onde não houve o interesse por parte de ambos em registrar a ocorrência Aí no momento que a gente estava saindo do local Houve uma discussão com troca de ameaças Entre o esposo da solicitante e o irmão dela Aí para... como o pessoal estava embriagado aí para que nada de mal Uma tragédia acontecesse A gente trouxe para a delegacia aí para registrar a ocorrência Inclusive a mulher apresentava alguns ferimentos pelo corpo Segundo ela o ferimento se deu em decorrência de que o seu esposo Tacou uma garrafa no chão e alguns cacos voaram nela e acabou cortando a perna dela Porém ela não tinha o interesse de registrar a ocorrência E devido a isso o irmão dela de certa forma acabou tomando as dores dela Disse uma ou outra coisa ali relacionada ao relacionamento do casamento E no momento lá que a gente estava saindo lá começou a ameaçar o marido da irmã E o marido da irmã começou a ameaçar ele também Aí para não causar uma tragédia no local a gente trouxe aí para deixar à disposição do delegado Tem que aparecer não deixa o fato acontecer Tem que aparecer lá vai aparecer Certo? Não